A presidenta Dilma Rousseff conversou com internautas na manhã de hoje sobre a Copa do Mundo no Brasil. Pela página oficial do Palácio do Planalto, na rede social Facebook, a presidenta respondeu a centenas de internautas que fizeram perguntas. Essa é a quarta vez que ela realiza o chamado Face to Face. No bate-papo com os internautas, a presidenta confirmou que irá à final da Copa do Mundo no próximo domingo no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, para entregar a taça ao campeão. Ela ainda manifestou que a torcida pessoal é que seja para o Brasil. Sobre as obras de infraestrutura no Brasil que estão em andamento, a presidenta escreveu no Facebook que o Brasil é hoje um dos países que tem mais investimentos em mobilidade urbana, como metrôs, VLTs, veículos leves, sobre trilhos, BRTs com corredores exclusivos para ônibus. De acordo com a presidenta, todos esses investimentos ficarão prontos para os brasileiros, como os aeroportos, portos e rodovias. A presidenta também negou que o país tenha tido prejuízo ao emprestar dinheiro para a construção dos estádios para a Copa. Primeiro, segundo ela, porque foi empréstimo bancário e que será pago com os devidos juros. Segundo, porque os estádios permitiram receber o Mundial e gerar cerca de 3 milhões e 600 mil empregos. Para a presidenta, o gol mais bonito da seleção brasileira foi do jogador Davi Luiz, cobrando a falta nas quartas de final da Copa contra a Colômbia. A presidenta também comentou sobre o jogador Neymar Júnior, que se machucou na última sexta-feira na Arena Castelão, em Fortaleza. Neymar está fora do Mundial, em recuperação da lesão que sofreu na coluna vertebral. Sobre a dor que o atleta sentiu ao ser atingido por outro jogador, Dilma publicou que Neymar está aí, mesmo ferido, querendo jogar. Neymar é um guerreiro. O exemplo de resistência do Neymar vai fortalecer a seleção, fazê-la se superar. E em carta, a presidenta Dilma Rousseff elogiou o desempenho da seleção. A presidenta também enviou uma carta ao jogador Neymar e desejou forças para que ele se recupere o mais rápido possível.